O que é o sabão? O Anif está trazendo as receitas antigas, né? Lá da época dos nossos avós e repaginando ela para a nossa época. Trazendo ele totalmente repaginado. Mas peça vocês que estão entrando no canal pela primeira vez que não são inscritos, gente. Que se inscrevam para estar ajudando o canal a crescer mais. No momento em que se inscreveu, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não adianta só se inscrever. Porque se não ativar o sininho, não vão chegar as notificações dos novos vídeos para vocês, né? Pois o canal tem vídeos novos diariamente aí, né? Todo dia um vídeo novo no canal. E os anúncios também no decorrer do vídeo. Muito importante que assistam para o crescimento do canal. Na descrição desse vídeo eu vou estar deixando também um link explicativo de como se tornar membro do canal. E abaixo do link explicativo, gente, o link do Seja Membro, tá bom? Então, abençoados. Eu estou vindo com uma série nesse mês de receitas, né? Antigas. Estou vindo desde como vocês fritarem o sebo e não precisar de purificar para fazer receitas. Como está fazendo já com sebo in natura, né? Como nossos pais faziam antigamente. Aqui, eu estou com dois potes, gente, de sebo e de boi já picadinho in natura, né? Sem fritar, sem nada. Como as nossas mães faziam antigamente. Então, eu coloquei em potes que fica mais fácil para vocês medirem. São dois potes bem generosos, né? Olha isso aqui. Fica mais fácil do que, né? Todo mundo que tem a balança para estar aí pesando, né? Então, vamos virar os potes aqui no nosso tacho. Olha isso. Soltando o sebo. Olha isso, gente. O tanqueiro está bonito, bem fresquinho. O que eu vou colocar agora? Essas mães colocavam ervas perfumadas, tudo aqui, né? Na hora que estava cozinhando. Casca de laranja, tudo. Eu vou trazer para agora, porque eu não lembro da minha mãe estar colocando folhas de mamão, não. Então, no nosso aqui, eu vou colocar. Eu bati duas folhas de mamão bem verdinha, bem generosa, em 500ml de água. Olha isso aqui. Não coei. Então, vai entrar aqui com gruminhos e tudo. Olha isso, gente. Bom, a gente vai fazer um sabão, né? Atualizado. Vou ter que pôr só um trisquinho de água aqui, gente, para pegar o fundo aqui. Não deu nem uma 100ml de água, não. Vou pegar tudo. Atualizar mesmo. Olha isso. Olha aqui. Agora, eu dissolvi ele em um litro e meio de água fria, gente. 130 gramas de soda cálcica, 96% a 99%. Ela é a soda sol. Não tendo essa soda, eu vou estar deixando na descrição do vídeo as quantidades para as outras marcas aí, viu? É uma quantidade pouca, mas é um sabão que ele vai ficar com pH baixo, que a gente vai poder usar ele após três dias ele secar. A gente já pode usar, tá bom? Então, vamos aqui, eu já dissolvi a soda, tá aqui, ó. Em um litro e meio, 130 gramas de soda. Vamos colocar aqui com cuidado. É isso. Então, o total de líquidos, gente, dá dois litros. Olha isso. Olha que bonito. Agora, eu vou ligar o fogo e a gente vai deixar, né, começar a cozinhar aqui, como os nossos pais faziam. Dá um minutinho, já liguei o fogo. Agora, é deixar, né, que ele vai cozinhando, é rápido. Vânia, quanto tempo que eu vou fazer esse sabão, nesse tachinho aqui, gente? Em torno, tudo, terminando ele, não dá duas horas. Eu acho muito prático, né, porque quem tem acesso ao sebo de boa e vai poder fazer nesse formato. E tá usando ele logo, né, quem tem acesso a muito vai poder fazer pra vender. No final desse vídeo, eu vou estar mostrando a receita que eu fiz usando o torresmo. Até o torresmo, a Vânia aproveitou, trouxe aquela receita que os nossos pais faziam, usando o torresmo tanto de banho de porco, como de sebo de boa, antigamente que era muito forte o cheiro, né? Então, eu trouxe ele repaginado pra 2019. Trouxe o sabão que ficou um sonho maravilhoso. Consegui tirar aquele cheiro dele e colocando essência nele. Só que esse aqui, gente, nesse formato, não fica com cheiro, porque não foi frito, né? Então, ele tá entrando in natura aqui. Mas, Vânia, mesmo assim, se eu quiser colocar, podemos colocar aqui cascas, outras ervas perfumadas. Vânia, eu tenho um alecrim, posso colocar? Pode. Eu tenho erva cidreira aqui também? Pode. Qualquer outra erva que queiram perfumar, a gente pode colocar. Eu tenho alecrim também aqui seco, Vânia, mesmo sendo um sabão que a gente vai usar tanto pra roupas como pra louças, eu posso perfumar? Pode, como eu tô falando. Como eu tenho um alecrim, gente, olha esse aqui, vou colocar também. Esse aqui tá seco. Não tendo ele seco, pode ser fresco. Pode até picar ele aqui e colocar, ó. Toda erva que colocar aqui vai ser bem-vinda, tá bom? Agora eu vou deixar o bichinho aqui começar a cozinhar. Na hora que ele começar, eu volto aqui com vocês. Oi, gente, olha aqui. Ele começou a ferver dessa forma que a gente pode deixar. Deixa a concha aqui dentro, ó. Ele vai reduzindo, né? Dissolve totalmente aqui, ó. O sebo que tá in natura. É muito rápida a dissolvição dele, ó. Olha isso. É só a gente deixar, olha aqui, dissolvendo. Quietinho aqui. Pode fazer seus afazeres, né? Deixa a concha assim porque não sobe. Eu vou deixar dissolver totalmente e volto com ele bem reduzido. Porque o tempo, né, como a Valinha falou, vai entre uma hora a uma hora e meia. Só deixar ele aqui, ó. Gente, mas é o total de tempo dele terminado, viu? Não é que vai ficar cozinhando aqui uma hora e meia, não. É muito rápido a dissolvição aqui dos ingredientes, tá bom? Isso eu vou deixar reduzir e volto com vocês. Gente, olha aqui. Quase dissolveu tudo já. O sebo. Mas temos que deixar mais. Tem que reduzir bastante. Olha isso. Ele dissolve muito rápido. E a gente vai depois mexer bem, né? Pra reduzir. Olha, ele vai mexer bem. Depois que dissolver totalmente, eu desligo o fogo e dou uma boa mexida nele. Ele reduz. E a gente vai colocar mais dois ingredientes pra atualizar o sabão, tá bom? Eu vou deixar mais, mas aqui não tem perigo. Olha esse aqui, como que tá bonito. Quase já não tem gruminhos mais do sebo. Ele dissolve muito rápido. Só deixar aí a gente ficar de olho. Tempos em tempos, volto aqui, tá bom? Vou deixar mais e já volto com vocês. Gente, olha aqui. Ele já dissolveu tudo. Olha isso. Já tá dando, olha aqui. As bolinhas. Tá engrossando. Olha aqui. Aqui já tá, gente. Sabão perfeito. Só que agora eu vou desligar o fogo. Vou mexer ele até ele não querer mais nada. Porque tipo aquele ponte doce de leite bem grosso. Aí eu vou voltar atualizando. Vou desligar o fogo agora. Olha isso. Ele vai acabar de chegar no ponto. Ele vai esfriando e vai chegando no ponto. Olha isso. Eu vou descer ele aqui pra borracha da pia. Tirar ele aqui do fogo. É rápido, gente. Ele dissolveu tudo. A gente vê que tá no ponto que ele vai dando as bolinhas de sabão em cima. Olha lá. Tipo as pipoquinhas de feijão. E a gente mexe ele até chegar a não querer mais nada aqui. Eu vou mexer e volto com vocês. Tá bom? Não tem como mais dar errado nada aqui. Oi, abençoados. Olha aqui como que tá. Nesse ponto aqui, ó. Ó. Tá tipo uma base bem grosso. Que já tá parando de cair. Ó. Nesse momento aqui que a gente vai repaginar ele. Vou colocar aqui 800ml de álcool. Como esse aqui vai ser um sabão pra louças e roupas. Vocês vão poder colocar o etanol aí. Porque de repente na sua cidade não vai achar o álcool que eu vou usar aqui. Podendo ser o 70% acima. E eu vou usar o 92%. Podendo ser o 96%. Né? Olha esse aqui. A gente mexer mais. Ele vai parar já de endurecer aqui mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês o álcool. Ó. Esse é o 92%. Aqui já tá frio a mãozinha da Vânia aqui, ó. No tacho. Vamos colocar aos pouquinhos. Ó. Isso. Gente, socorro. Só um minutinho. Oi, gente. Vânia voltando aqui. Vamos aqui continuar com o nosso álcool. Isso. Isso. Até dar os 800ml, viu, gente? Vamos ver. Um pouquinho. Pronto. Agora eu vou pegar as beiradas aqui. Vou passar espátula. Pegar tudo. Isso. Deixar graminho nenhum. Repaginando ele dessa forma, gente. Eu tô trazendo ele colocando o álcool nesse formato. E vou colocar uma calda agora. A calda são 800g de açúcar e 700ml de água. É só colocar os dois e deixar ferver. Vai entrar aqui a calda bem quente, mas aqui já tá tudo frio. Ó a minha mãozinha aqui no tacho, ó. Vai colocar lentamente com o fogo totalmente desligado, viu? Olha isso. Dissolveu tudo, ó. Agora a caldinha. Tem algumas bolinhas, gruminhas, mas não tem problema. Com a calda que a gente vai colocar agora, acaba de dissolver, viu? Vou mostrar aqui a caldinha. Olha isso. Vamos colocar ela aqui lentamente, ó. Caindo aqui na beira do tacho. E mexendo. É terminável, gente. É terminável, gente. Nesse formatinho, lentamente mexendo sem parar. Após terminar de colocar a calda, a Vânia vai mexer por seis minutos aqui, tá? Fazer um casamento perfeito. E essa repaginada, gente, essa calda, nesse formato, o álcool, trazendo esse sabão, né? Antigo, pra esse formato, que eu tô usando a técnica da nossa abençoada, canal Laura Teixeira Chagas, que eu fiz uma base com ela, só com sebo de boi já frito, né? E a Vânia tá repaginando essa receita e trazendo. Olha isso. Sabão antigo. Tô atualizando o bichinho. Depois aí, terminei de colocar a calda e mexer agora seis minutos, gente. Sem parar aqui, ó, pra fazer... Encorpar totalmente aqui essa calda. Eu vou dar uma paradinha no vídeo e vou mexer, mas vocês podem contar no relógio, viu? Seis minutos, tá bom? Vânia já volta. Olha aqui, abençoados. Esse tempo que a gente mexe com a calda quente, né? Depois que põe o álcool, é bom porque não ficou bolinha nenhuma mais. Olha esse aqui. E aqui, ó. Ó a natinha já. Ó. Tô parando de cair. Nesse momento, a gente vai começar a pôr nas forminhas. Olha isso. O segredo é mexer bem no final. Dá uma baixadinha no tom de depois, gente. Agora é porque... Vai ficar um verde mais claro um pouco. E rende muito, né? Sem falar no pH dele, vai poder usar muito rápido. Vou encher um pouquinho aqui. Ó a natinha aqui por cima, já endurecendo, ó. Então, pegamos o sabão de 1900 e bolinha. Trouxemos ele, né, pra 2019. Super atualizado. Agora, vou encher o restante, porque são muitos e já volto com vocês. Oi, gente. Terminei de colocar tudo. Olha aqui no tacho, tá até endurecendo. As forminhas. Vou dar uma levantada na câmera aqui, só um minutinho. Oi, gente. Voltei aqui. Olha aqui, estão rendendo 4,5 kg. Cada forminha dessas são 250 gramas. Deu 18 forminhas. Rendimento muito, muito alto, né? E agora é só deixar o bichinho endurecer, né? Assim que endurecer, eu volto com vocês, tá bom? Gente, voltei aqui com vocês com os nossos sabões. Olha isso aqui. Endureceram em 24 horas. Olha isso aqui. Olha o tanto que ficou bonito. Vou formar os dois, três aqui com vocês. Olha. Isso deu uma agarradinha no fundo, sem problema. Olha isso. Vamos mais um. Pronto. É tranquilo, gente. Aí, desenformou todos. Vai deixar secar por uns três dias. E já pode usar. Olha isso. Agora a Vânia vai desenformar o restante aqui. Já volto com vocês, tá bom? Gente, olha aqui. Terminei de desenformar todos. Agora, como eu falei, né? É só deixar eles endurecerem. Vamos fazer o testezinho da espuma aqui. Podendo, como eu falei, né? Usar já de imediato. Olha isso. Olha. Gente, fica uma cremosidade na mão tão grande. Gente, olha isso aqui. Eu vou colocar os bichinhos pra secarem. Ó. Vamos aqui ativar a espuma. É isso. Passar mais um pouco, porque a Vânia passou só de levezinho no bichinho. Ó. Tá bem fresco ainda, né? Ó. Aqui. Olha isso. Espuma muito, gente. Muito mesmo. E esse aqui, né? Ele vai desengordurar, né? Olha esse. Dá brilho nos alumínios e podendo se lavar roupas também. Como sabão clareador. Olha isso. Ó a espuma. Que vai render demais na conta. Você vai deixar lá na minha. E a espuma não abaixa, não, gente. Olha isso aqui. Esse processo é maravilhoso. Como eu falei. Só deixar o bichinho agora secar, né? E depois já pode plastificar. Usar, gente? A gente já pode usar de imediato. Vocês viram, né? Perfeição que ficou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito joinha no vídeo. É muito importante pra receita crescer no canal. Eu vou tá linkando aqui na descrição, gente. Três vídeos. Um é como fritar o sebo de boi. Não tá deixando... Não fique cheiro. Ensinando vocês. Um sabão grisseiro e nada maravilhoso. Já usando esse sebo de boi perfeito. E mais uma receita. Nesse formato aqui também. Deixando três receitas aí na descrição pra vocês. Tá bom? Fez essa aqui. A Vânia, eu quero ver as outras lá. Vai tá tudo na descrição do vídeo. Certinho. Siga o nosso canal nas redes sociais, gente. No Facebook. Vânia Ventura Leandro. No Instagram. Vânia Dicas Caseiras. A gente vai tá deixando o link aqui na descrição pra vocês. Tá bom? O contato comercial do canal. Qualquer dúvida podem tá entrando por lá. No mais, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima receitinha.